Poxa crush, por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola Poxa crush, estou titulatrando suas fotos no Instagram, todas estou salvando Olá meu caralho louco, tudo bem com vocês? O meu nome é Karen, você pode me deixar de caralho Está começando mais um mundo louco e o vídeo de hoje é Se eu fosse uma bandida, podemos começar e vamos ver o que vai dar nesse vídeo Tinha alguém ali, mas vamos ir do mesmo jeito Fui no banheiro rapidinho, dá uma dor de barriga É isso, a calinha Escova E aí Vamos lá. Vamos lá. Eu estou escondida, vou guardar minhas coisas. Corre! Corre! Vamos aqui! Sujou, sujou. Sujou. Devolve minhas coisas. Sujou, sujou. Sujou, sujou. 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 Sujou, sujou. 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 Vou cartar mais coisas. Sujou, sujou. Corre atrás de mim. Sujou. 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 E... Você vai fingir que vai me prender, né? Não vai conseguir. Ah! Socorro! Hum... 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 Vem repetindo aí. Ah! Ah! Não consigo sair. Hum... Hum... Então, seus louquinhos e louquinha, o vídeo foi esse com a participação da minha priminha Juju! Mãe!